Fala jovenzinhos! Como estão vocês? Vocês estão bem? Eu estou ótimo! Bem-vindos à quarta aula do nosso, curso do meu, do seu, de todas as pessoas, curso do Selenium. Vamos conversar hoje um pouco sobre navegação e atributos. Tá frio pra caramba, por isso estou de blusa. É raro eu estar de blusa, esses momentos não são muito comuns para mim. Então a gente vai falar sobre navegação e atributos. Deixa eu vir aqui com vocês o nosso belíssimo slide. A gente tem uma ementa bem simples assim, nada muito complexo, assim, do que a gente vai falar hoje. A gente vai falar basicamente sobre três assuntos. Sobre busca ninhada, que foi uma coisa que a gente ficou... que a gente não viu na aula passada e acho que é interessante a gente focar e tentar entender mais ou menos como esse conceito funciona. Depois a gente vai ver atributos. A gente já trabalhou com atributos, tentou entender mais ou menos, mas hoje a gente vai dar uma fixada melhor nesse conteúdo porque ele é um assunto bem rico e bem grande, assim, quando a gente fala de web. Então, na próxima aula a gente também vai falar mais um pouco sobre atributos. Então acho interessante a gente ir devagar e entendendo. E por último, acho que o nosso maior tópico vai ser sobre navegação. E navegação é o tópico que eu vejo o pessoal mais penando, assim. Tem bastante gente que tá pulando etapas e já começa fazendo automação lá na frente e esquece do básico. Então vamos reforçar o básico e tentar entender como funcionam os recursos de navegação, que coisas o browser tem dentro dele e o que acontece ali dentro daqueles pedacinhos e cada lugar tem sua coisinha e seu lugar de estar. Então, vamos lá! Segue a vida, vem comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre essas outras coisas todas. Então, busca ninhada é o nosso primeiro tópico. E o que eu quero dizer com busca ninhada? A gente viu que dentro do contexto, né, que a gente tinha do HTML, a gente tinha tags. Então, tags é o nosso universo até o momento. E tags e atributos. E dentro das tags, a gente tem outras tags, né, no content ou no conteúdo daquela tag, a gente pode ter outras tags. E quando a gente tem um campo e precisa buscar alguma coisa dentro, a gente chama isso de busca ninhada. Então, pode ser que eu tenha cinco tags e dentro de cada tag a gente tem um esquema dentro do outro. Então, em inglês eu se chamaria de nested, que é aninhado, né, que é um dentro do outro. É como se eu tivesse várias coisas dentro de coisas. Pensa naquela boneca russa, né, quando a gente abre tem outra boneca e abre tem outra boneca e não para de sair boneca dali de dentro. Então, vamos conversar sobre isso. Aqui eu trouxe uma página bem simples, inclusive ela tá rodando na minha máquina, a gente tem uma versão dela na web para a gente testar depois. Mas é basicamente aqui. A gente tem duas listas, né. Eu dividi aqui em dois tópicos, né, lista de buscadores. Então, a gente tem o DuckDuckGo, que é um buscador legal que faz sua privacidade valer a pena e a gente tem o Google. Google. E a gente tem lista de coisas aqui embaixo que tem o item 1 e item 2. Só de pensar nisso, vocês já conseguem imaginar que aqui a gente tem duas listas, né. E duas listas no sentido, bom, uma tem browsers, outra tem coisas e se a gente for parar para buscar, me dá todos os elementos, todas as tags que tem coisas de dentro de lista. E ele vai me retornar tudo. A gente viu o findElements na aula passada e a gente vai chegar numa conclusão que o findElements é legal, mas ele não é bala de prata, né. Ele não vai conseguir resolver todos os problemas que a gente tem. Se a gente pensar no HTML simples daquela página, ele é isso, né. Então, a gente tem um P. P, pra quem não lembra, na aula passada falamos sobre isso, é parágrafo. E dentro do parágrafo, a gente tem o L. O L. E o que que é o L? É unordered list, ou seja, uma lista que não é ordenada. É legal traduzir as siglas, porque fica muito fácil de entender. E dentro da lista, a gente tem o LI, que é o list item, ou seja, é um item de dentro da lista que não é ordenada, que tá dentro do body. Você tá vendo que tá muito alinhado, né. Então, a gente tem o body, dentro do body a gente tem uma lista não ordenada e dentro da dentro da lista não ordenada, a gente tem um item da lista e dentro desse item, para piorar um pouco a situação, a gente tem um A, que é um elemento de âncora, né. A gente falou sobre isso na aula passada, que é um elemento que basicamente carrega um link. Então, você tá vendo que esse nível ele vai se aprofundando e aprofundando e aprofundando e aprofundando e aprofundando e a gente vai chegar no momento que vai ficar bem difícil. Fica meio até inviável trabalhar com isso. Então, e na outra lista ela é um pouco mais simples, né. É uma lista não ordenada com item. Ele não tem um mais um nível aninhado de tags. Então, massa. Se a gente for parar para pensar, basicamente essa é a representação do que tem na página, dentro do HTML, né. Então, esses dois links eles estão aqui, né, dentro dessa UL e aqui tem os outros itens, o 1 e o 2, que a gente preparou. Beleza, simples, aulão de HTML aqui. Mas, ó jovem, pensa ali, isso vai ser muito legal, vai dar muito certo. Então, a gente vai ter que voltar no DOM. A gente viu o DOM na aula passada, o DOM, para quem não lembra, é o document object model, ou seja, o modelo de objetos de como HTML vai estruturar as coisas. Dentro do DOM a gente tem o body. E olha que interessante a hierarquia do body para trabalhar com isso. Então, lembra, tem a window, o window tem o document, o document tem o body. O document tem o HTML e o HTML tem o body. É bem nested essas coisas, são bem alinhadas. Então, olha que interessante, aqui dentro do do body, se a gente for traduzir aquele HTML que a gente tinha, ele é basicamente assim. Então, eu tenho um P, que é um parágrafo, no mesmo nível eu tenho um L, que é uma lista não ordenada. Dentro da lista não ordenada eu tenho dois elementos e esses dois elementos, um é um item da lista e dentro desse item da lista eu tenho um A. Por que que a gente tá voltando a entender como o DOM funciona? Porque basicamente quando a gente quer entender como a gente vai buscar os elementos, encontrar eles dentro do do nosso do nosso projeto, quando a gente tá falando de Selenium, a gente tem que saber mapear o DOM na cabeça, assim ó, você vai olhar o código HTML ali da página e vai pensar legal, entendi, era aqui que eu queria chegar. Então, entender a hierarquia do DOM é muito importante. A gente já falou sobre ela, a gente vai falar sobre ela hoje, talvez muitas aulas pra frente, a gente vai continuar falando falando sobre DOM. Vale a pena entender o DOM de cabo a rabo, entender o que ele faz e o que que tem dentro de cada coisa, porque isso é importante. Muitas vezes a gente vai procurar alguns elementos e se a gente não tem essa ideia mental, assim, desse mapa, sabe? Aqui a gente abstraiu uma página bem simples e tentou montar essa hierarquia. Mas, se a gente não pensar dessa maneira, depois a gente vai acabar criando confusão e tentar encontrar elementos que não estão nos lugares que não estão nos lugares que não estão. esses lugares onde a gente pensou que eles estariam. Então, essa parte é bem importante. Então, aqui eu trouxe só pra gente mentalizar mesmo. Aqui a gente tem a tag do body, que é esse grandão aqui que a gente tem em cima e dentro dela a gente tem o p, olha que massa, a lista de buscadores e a gente tem o l, que é a lista não ordenada. Dentro da lista não ordenada, a gente tem os dois elementos de list item e dentro deles a gente tem cada um seu respectivo exemplo a, que é a âncora. Massa, se a gente fizer esse exercício do outro lado da árvore, a gente tem, ele é bem mais simples, né? Inclusive, tem bem menos código desse lado, né? Mas é interessante dar o exemplo simples também. Então, a gente tem um parágrafo, a lista não ordenada e os dois elementos da lista que dentro de si tem o content. legal, paramos aqui, o content. O content não foi representado no DOM, por quê? Porque a gente tem que parar pra pensar mais direitinho nessa coisa primeiro. Vou voltar aqui no slide pra gente pensar aqui, ó. Eu tenho que encontrar o li. Olha, olha que massa essa analogia. Se a gente for buscar o li, aqui a gente vai receber, por exemplo, como a gente aprendeu a pegar o elements, então pegar todos os elementos, então, browser, acha pra mim todos os elementos que tem a tag name li. E aí eu vou pegar essa tag name li, ele vai me retornar uma lista, a gente viu isso, com vários elementos. Só que os elementos que eu quero, eu não sei se necessariamente são os elementos que eu preciso achar, né? Então, ele achou todos os li's. E aí, lembra que eu falei que a gente tinha que pensar em fazer buscas alinhadas? É exatamente por causa disso. Porque eu não quero todos, eu quero o que tenha uma determinada característica, a gente tem que começar a ser mais específico. Ou eu quero os elementos que estão dentro de um container específico, ou seja, dentro de uma tag específica, a gente vai abrir aqui e eu quero achar dentro desses. Então, é interessante a gente mentalizar, que se a gente for jogando buscas na página inteira, muito provavelmente a gente vai ter dificuldades em achar o elemento que a gente precisa, né? Então, eu quero codar isso com vocês pra gente se divertir, né? Brincar um pouquinho. Aqui tem essa URL, né? Selenium.donossauro.live.aula4a Esse A é porque é a primeira, depois a gente vai ver o B e vamos com calma, cautela, que a gente vai conseguir desbravar toda essa página aqui. Então, eu vou mudar aqui de janela, eu tô aqui e vamos começar um novo arquivo, né? Então, eu quero, eu vou criar aqui mesmo, aninhada Eu vou separar por aula, aula 0401, que é o exercício 01, ou o que a gente tá pensando aqui. Bom, a gente vai retomar tudo de novo, pensar, entender, lembrar o Selenium, porque sim, faz parte. Toda vez que a gente for escrever um script novo, a gente tem que escrever ele do começo. E eu acho que nada mais justo a gente começar do começo, porque fixa na mente. Então, from, vamos de novo, from selenium.webdriver, então do driver do selenium eu quero importar o Firefox. Lembra que você pode usar o browser que você quiser, eu tenho preferência pelo Firefox, mas você pode usar o Chrome, o Safari, o Edge, a gente já está todos os webdrivers. Então, nesse momento, o browser não faz diferença porque a gente tá aprendendo conceitos, né? Então, eu vou colocar aqui no meu browser, browser, eu quero o Firefox. O Firefox vai abrindo uma URL pra mim, então, lembra, o get pega a URL, né? Então, browser.get. Então, eu tenho que pegar o http, dois pontos, barra, barra, selenium.dunossauro.live, barra, aula04a.html. Uma coisa interessante aqui, eu queria mandar um beijo pro Juan. Juan, beijo, obrigado. Juan ajudou a gente a comprar esse domínio aqui, o dunossauro.live. Então, o selenium.dunossauro.live ficou específico pro curso do selenium. Valeu. Facilita lembrar as URLs porque aquela do Netlify tava difícil. Legal, eu vou abrir isso no modo interativo porque eu adoro abrir o modo interativo. Então, vamos lá. Python, aula04.py. E eu vou abrir no modo interativo, menos i, caso você tenha esquecido disso. Então, a gente tá aqui nessa página, né? Então, vamos tentar entender alguns conceitos que existem aqui. Então, se a gente abrir o HTML, a gente vai ver o que a gente já sabia, né? Que temos duas listas não ordenadas. Uma que tem o href aqui dentro e tudo isso vai acontecer junto ao mesmo tempo e não é legal buscar tudo. Vamos tentar entender aqui como isso funciona. Então, eu vou... Eu tenho o browser aqui que a gente distanciou. Então, eu vou dar um find elements by tag name. E aí, eu vou pegar todos os li's pra gente. Então, tudo que for item de lista, a gente vai conseguir pegar aqui. Então, se a gente for ver, dar um lenço aqui, a gente vai ver que pegamos quatro elementos. Ou seja, todos os itens de lista aqui, né? Massa. Por enquanto, tá tudo bem. E como é que eu pego, por exemplo, o que eu faço pra pegar exatamente os itens da segunda lista? Então, eu vou ter que parar pra pensar em como essas coisas vão ficar aninhadas, né? Vamos pensar bem aqui, ó. Como é que eu vou fazer pra navegar especificamente pra dentro desse item? Então, se eu navegar pra essa UL que eu tenho aqui, Então, eu posso navegar direto pra lista não ordenada e fazer a busca dentro desse elemento. O Selenium consegue fazer isso. Isso facilita bastante a vida. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui no código, vou escrevendo aqui pra gente conseguir ter uma proximidade aqui. Então, eu vou copiar o que a gente tinha feito aqui. Browser, tal, 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 tal. E aqui, a gente vai buscar todos os, a gente buscou todos os LIs. Mas se eu buscar, por exemplo, o element que eu quero, e ele vai ser um UL, ele vai pegar a primeira lista. E ainda não é o que eu quero exatamente, certo? Então, por exemplo, vamos pensar aqui. Se eu rodar esse comando, Ele me trouxe um elemento E esse elemento tem alguns outros WebElements lá dentro. Então, vamos nomear isso aqui. Então, eu quero uma lista não ordenada, que foi o que a gente pegou aqui. Dentro desse elemento aqui, eu vou conseguir fazer a minha busca, então. Alguma coisa aconteceu de errado? Acho que eu fechei o browser, sem querer. Vamos executar o script de novo. E é bom que ele já vem com tudo carregado agora. Então, a nossa lista não ordenada Tem essas características. Eu vou colocar aqui no cantinho, espero que a minha câmera não fique na frente. E vou fixar isso aqui. Sempre no topo. Legal, vamos pensar agora que essa lista não ordenada, Lista não ordenada, Eu posso dar um findElements de novo dentro dela. Vamos ver aqui? FindElementsByTagname E aí, dentro dessa tag name, eu sei que vocês não estão vendo, Porque eu também não estou vendo ByTagname E aí, eu posso puxar a tag que eu quero especificamente, que é o li, listItem. Então, vamos pensar aqui em como a gente vai poder pegar esses dois elementos. Então, a gente executou esse comando aqui no shell E o len dele, o resultado do tamanho disso aqui, é 2. Olha que interessante, então a gente conseguiu pegar exatamente um elemento que a gente queria Dentro dos alinhados, né? Então, se eu vier aqui e tentar pegar o texto de cada elemento, a gente pode fazer isso separado aqui. Então, eu vou copiar isso aqui e vou falar que é o li, listItem. E dentro do li, por exemplo, eu posso pegar esse primeiro elemento e ver o texto dele para a gente ver se está tudo certo. Então, list na posição 0.text é o DuckDuckGoal. Que massa! Então, olha que interessante, a gente pegou o atributo de texto que tinha no primeiro li. Se a gente abrir o f12 aqui, a gente vai ver Que aqui dentro, o li, então foi onde a gente pegou a primeira lista não ordenada. Então, a gente deu um findElement. O findElement, ele retorna o primeiro que ele achar na hierarquia do DOM. Então, foi essa lista de buscadores. E a gente pegou o primeiro listItem e aí dentro dele tem um texto. Mas você está vendo que esse texto, ele não pertence a li. Ele pertence ao a. Isso é um pouco confuso. Porque ele me deu o texto, todo o texto que tinha escrito dentro do meu HTML, dentro desse elemento. E eu acho que está muito pequeno aqui. Vou aumentar aqui para vocês conseguirem ver junto comigo. Mas ele me deu o texto não de li, mas de a. Então, essa é uma característica interessante de quando a gente pede o texto. Porque o texto, ele vai ler tudo que tem dentro da tag que eu pedi. E não especificamente aquele texto de tudo, que é exatamente desse elemento. Porque na verdade esse texto está escrito dentro desse WebElement. Só que dentro de outro WebElement. Então, isso é um pouco confuso às vezes no começo. Mas é interessante para a gente poder mentalizar. Pegar assim, pega assim na mente, pensa, mentaliza e funciona. Legal. Só que eu peguei... Se aqui tivesse mais texto, por exemplo, eu vou escrever qualquer coisa aqui. Vou editar esse HTML aqui. Vou editar esse LI aqui. Eu posso fazer isso aqui? Editar o HTML. Pronto. E agora eu vou colocar mais texto aqui. Texto da lista. Massa. Tem um texto aqui que não é o elemento de fato. Ele está dentro do list item. E se eu pedir o texto agora... Ah, ele falou que atualizou o elemento. Olha que massa. Ele falou que teve uma modificação no DOM. A gente tem que buscar de novo. Então, eu vou buscar de novo todos os LIs. E agora eu vou pegar o texto. Olha que interessante. Ele me deu o texto tanto do texto da lista, que era o texto que tinha dentro desse elemento, quanto o texto do elemento de dentro do elemento. Por isso que eu falei que era minhado, né? Então, é como se a gente tivesse uma coisa, dentro dessa coisa a gente coloca outra coisa e vai colocando coisas uma dentro da outra. E aí depois fica ruim de achar. Então, dentro desse LI, muito provavelmente eu teria que fazer um find element by... E agora eu vou pegar o A que tem aqui. By tag name A.text. Agora a gente tem o texto. Olha que interessante esse nível de hierarquia que a gente chegou aqui. eu vou copiar isso aqui e colocar aqui em cima para a gente não perder. Depois eu comito isso aqui. Mas olha que interessante. Dentro do elemento 1 da lista, eu busquei a tag name que estava dentro de A, que tem o texto. Estamos viajando, né? Está confuso. Mas olha que interessante. Aqui, a gente veio, pegou o L. Dentro do L a gente pegou o LI. Aí no LI a gente mandou buscar o A que tinha aqui dentro. E aí desse A a gente pegou o texto. Então, a camada hierárquica do que aconteceu aqui é basicamente isso aqui. Vou tentar reproduzir ela aqui para a gente deixar para a eternidade depois para quem for ler esse código. Então, eu peguei aqui na primeira linha. Eu vou comentando aqui para a gente ir falando sobre as linhas. Então, essa é a linha 1. No 1 aqui, o que aconteceu? A gente buscou, buscamos o L. Na linha 2, a gente buscou todos LIs. Que é essa linha aqui. Então, 2. Na linha 3, aqui a gente fez uma coisa que é meio bruxaria, né? Tipo, muita coisa, rápido, assim, né? Você fica até confuso, assim, no começo. Mas, vamos lá. E aqui na linha 3, a gente pegou do primeiro LI, no primeiro LI, buscamos A. Buscamos A. É, vou deixar isso aqui e ficar legalzinho aqui. Então, no primeiro LI, a gente buscou A e pegamos o seu texto. Olha aqui que coisa, né? Então, dentro do UL, então, a gente fez isso aqui, basicamente. A gente tinha um L. Dentro do L, a gente tinha um LI, outro LI. E dentro de cada LI, a gente tem um A. E o A, por consequência, ele tem o texto dele. Então, olha que interessante. Dentro dessa hierarquia, a gente conseguiu pegar o L. Aí, a gente buscou todos os LIs e, então, ele retornou esses dois elementos aqui, né? Esse e esse. Esse e esse. Aqui, quando a gente deu o findElementsByTagname, então, a gente pegou os dois LIs. E aí, depois, dentro do primeiro LI, então, a gente buscou esse, aí a gente pegou o A. Então, porque a gente deu findElementByTagname, pegamos o A e pedimos o texto desse elemento em específico. Olha que interessante. Então, as coisas vão entrando, 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 mas elas vão ficando legal, vai ficando massa. Mas é interessante a gente entender que essa hierarquia do DOM que a gente tinha visto, eu vou voltar aqui no slide para a gente ver isso aqui direitinho. Essa hierarquia do DOM que a gente tinha visto, ela é interessante, né? Porque é exatamente o que a gente fez quando a gente olhou o DOM inteiro, né? A gente veio no body, do body a gente procurou o Unordered List, que a gente pegou todos os LIs, e do primeiro LI a gente pegou o A. Então, essa coisa de entender como o DOM funciona é primordial quando a gente quer entender como o Selenium, como um todo funciona, né? Então, pode parecer, nossa, Eduardo, mas a gente aprendeu tanto, mas a gente não fez nada ainda de útil. Eu tenho algumas ressalvas quando a gente fala de utilidade das coisas, mas é interessante a gente olhar que a gente entendeu como a busca aninhada dentro do DOM funciona. Então, a gente tem que entender mais algumas coisas, mas basicamente, agora a gente consegue achar qualquer elemento dentro do DOM. Porque a gente aprendeu que dentro do body a gente consegue pegar um elemento, desse elemento buscar outros elementos, e a gente segue a hierarquia das coisas funcionando. É lindo. Isso é lindo. parece extremamente simples, mas a gente, com o passar das aulas, a gente foi juntando uma capacidade de abstração para entender como uma hierarquia funciona. Esse elemento está dentro desse, está dentro desse, para pegar ele eu faço isso. Então, olha que massa. É pouca coisa, mas a capacidade de abstração ela está nascendo e ela está crescendo aqui dentro. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, a gente brincou com isso, a gente codou, mas a gente tem que entender mais alguns conceitos aqui, porque eles ficaram, tem coisas que ainda ficaram soltas aqui dentro desse código. Então, um deles são os atributos, porque a gente foi lá, pegou o ponto text, que era o content daquela coisinha, mas tem um outro elemento que a gente não pegou aqui, então vamos entender como isso funciona. quando a gente tinha esse dom que a gente brincou aqui com ele, essa é só a primeira parte, eu vou trabalhar só com essa por enquanto para a gente entender uma coisa aqui. Quando a gente estava brincando com o dom aqui, a gente conseguiu estabelecer, entender e como buscar cada coisa dentro dessa hierarquia, mas os elementos dentro de si ainda tem algumas propriedades que são os atributos. Está vendo que aqui a gente tem o li, dentro do li a gente tem o a, o a tem um atributo chamado href e tem o content que eu vou caracterizar ele como um atributo, mas ele não é muito bem. Lá na frente a gente vai entender o que isso significa, mas por enquanto vamos pensar que o texto também é um atributo. Olha que interessante, a gente tem um href aqui dentro desse a, que é um atributo, valor, a gente já falou um pouco sobre isso, mas quando a gente pegar esse elemento específico, lembra que a gente foi lá e fez a hierarquia para pegar não sei o que lá, aqui a gente buscou sem nada, vazio, assim ó, cru, pega todos os elementos que tem a tag a. Então a gente pegou o a aqui dentro e a gente recebeu uma lista com dois, com dois nomes. Aí você vai pensar, beleza, só que agora dentro desse a, como eu diferencio um a do outro? A gente pode fazer por atributos ou por texto. Então por atributo aqui, a gente tem o get attribute. Quem fez o primeiro exercício, teve que dar um dia lá, caçar, entender como ele funcionava, né? Mas é interessante aqui, ó, que a gente pode falar para o Selenio, olha, pega para mim esse atributo em específico. Então agora eu consigo já diferenciar um do outro pelo próprio atributo. Então baseado no href eu consigo saber que um é um e que o outro é outro. Porque vamos supor que na página a gente tenha uma coisa assim, né? Quando a gente pensa no Google ou em qualquer buscador, a gente tem aquele negócio próxima página, última página e não tem nada dentro daquele conteúdo, né? É um mais assim para ir para a próxima. E como é que eu sei qual é a URL que ele vai levar lá para dentro? Porque dentro do text ele pode ter qualquer coisa. Isso não necessariamente quer dizer o que aquele elemento significa. Então trabalhando com links, que é o que a gente está pensando aqui no começo, com a âncora, a gente pode pegar esse atributo, get attribute e diferenciar, pegar exatamente a coisa que a gente precisava lá dentro. Então, legal. Como é que a gente faz isso com código, né? Para a gente buscar toda essa hierarquia, eu coloquei o código de toda a hierarquia aqui para a gente entender e coloridinho, porque se você quiser fazer isso depois e quiser testar, não precisa ficar voltando o código no slide, só tem tudo. Então olha que interessante, o li tem o browser.find element by tag name li, a gente pegou o li, de dentro do li a gente poderia pegar o a, ou a gente pegou assim, direto, você escolhe a maneira que você quer trabalhar. Lembra que trabalhando do body em específico, buscando tudo no browser, nem sempre é uma boa ideia, porque a gente vai trazer elementos que são repetidos e não é necessariamente isso que a gente quer. Então aqui a gente tem os atributos, por exemplo, a gente poderia pegar o elemento .text e a gente pegou o texto aqui e a gente poderia pegar o get attribute direto para a gente poder diferenciar como uma coisa funciona diferente da outra. A gente poderia fazer um código para representar isso aqui e tentar entender. É bom que a gente estuda um pouquinho de Python agora como é que a gente vai fazer essas diferenças aqui. Então antes de entrar na navegação vou voltar no código com vocês para a gente tentar entender esse exemplo aqui. Então, legal. Voltei aqui com vocês, eu vou criar um novo script aqui, então new file aula 0402 que é o exemplo 2 que a gente está trabalhando aqui. beleza. Para trabalhar com isso eu vou copiar basicamente a estrutura aqui porque ela vai permanecer a mesma e vou mudar para esse arquivo aqui. Se você quiser fazer isso é ctrl tab para quem instalou o Atom e está trabalhando com ele. Legal. Dentro do browser então a gente sabe que é possível abrir, então eu tenho aqui a nossa página que já está aberta mas eu vou fechar ela e aqui eu tenho o código interativo que ficou no passado. Legal. Como é que a gente vai fazer então para tentar entender ou buscar? Então vamos pensar que a gente quer exatamente um elemento agora está vendo que isso vai além do selênio porque por exemplo se eu quiser buscar o elemento na força bruta também posso. Então por exemplo imagina que eu quero pegar o atributo então def a gente vai fazer o nosso próprio find aqui find by text então vou deixar aqui comentadinho para a gente olhar depois então por exemplo eu quero achar o elemento então encontrar o elemento com o texto e aí eu vou passar aqui o texto que eu quero text então a função lembra da primeira aula de Python lá no curso introdutório a gente viu como fazer funções então encontrar um elemento só que aí eu também preciso passar para ele o browser porque senão não faria sentido aqui né então eu preciso passar para ele quem é o browser aqui dentro então browser então só para a gente tentar estabelecer aqui eu tenho os argumentos que a minha função vai receber e eu vou dar os nomes aqui para ela para a gente ficar mais simples e trabalhar mais tranquilo então o browser ele é a instância do selenium então instância do browser do browser que a gente colocou aqui poderia ser por exemplo o firefox o chrome qualquer um deles e o texto é de fato o elemento que eu quero achar aqui dentro então é o conteúdo que deve estar na tag olha que massa então em qual tag a gente vai procurar a gente vai ter que passar uma tag aqui também né então qual é a tag olha que massa que a gente vai desvendando escrevendo a documentação a gente vai entendendo que precisa ser feito então eu vou passar aqui uma tag também e é aqui qual é a tag que a gente vai buscar então tag onde o texto será por exemplo procurado pode ser então como é que a gente vai fazer isso aqui eu tenho o browser aqui dentro e aí dentro do browser eu vou falar find element by tag name porque a gente vai passar a tag então find element by tag name então a gente vai buscar essa tag qual é a tag o nome da tag a gente vai passar na função então ele vai pegar o elemento então eu quero pegar todos os elementos e aí agora ele vai me retornar uma lista lembra que isso aqui retorna sempre uma lista então vou anotar aqui que isso aqui é uma lista aí dentro dessa lista eu posso fazer um for e tentar achar o elemento que a gente queria né então para cada então for elemento para cada elemento que a gente tiver aqui dentro dessa lista então eu vou chamar isso aqui de tags elementos vamos pensar elementos é melhor do que tags então para cada elemento que eu tenho aqui dentro então for elemento em elementos então para cada elemento elemento que existe dentro da lista de elementos a gente quer pegar o elemento que tiver o texto que a gente está procurando olha que massa está ficando está ficando legal isso aqui então eu quero saber se o elemento então if se o elemento ponto text é igual ao texto que eu passei para ele retorna para mim return então ele vai retornar para mim o elemento eu não quero o texto do elemento eu quero só o elemento para eu poder trabalhar com ele e ver algumas outras características dele então retorna para mim o elemento simples né se ele não achar nada ele retorna ele pode retornar algum elemento ou é melhor não retornar nada eu prefiro que ele retorne nada só para a gente saber o que aconteceu legal então agora a gente tem uma função é a nossa primeira função e achei muito legal a gente ter feito ela então agora a gente pode fazer find element by text eu preciso passar o browser para ele o browser o elemento que eu quero é um elemento li e eu quero li e eu quero li e eu quero li que tenha o texto por exemplo duckduckgo e aqui eu vou separar ele como ddg elemento ddg elemento ddg vamos executar isso no modo interativo e ver o que vai acontecer aqui então python menos i aula esqueci de salvar aula 402.py então ele abriu aqui para a gente e vamos ver se ele deixou esse elemento ele abriu o browser viu tudo direitinho e vamos ver se esse elemento ddg é um elemento olha ele achou um elemento para a gente interessante e qual que é o texto desse elemento é duckduckgo então ele conseguiu pegar exatamente o elemento que a gente queria está vendo que nem sempre a gente buscar pela árvore inteira é ruim porque a gente pode criar uma abstração para conseguir resolver esse problema então do mesmo jeito que eu peguei por aqui eu poderia ter procurado um texto que tem o link que vai para o duckduckgo por exemplo e seria uma função que seria um pouco diferente dessa mas esse elemento aqui por exemplo como a gente viu a gente poderia pegar o atributo então get attribute e aí falar qual é o href desse elemento não tem href e agora esse não é o link do duckduckgo vamos retomar e ver o que a gente procurou aqui olha a gente procurou no nosso código o li que é o list item que é o elemento da lista de fato não é necessariamente o a que tem o elemento então está vendo que o problema aqui é de alinhamento igual a gente estava falando né o elemento da lista não tem o href então em vez de fazer isso aqui se eu quisesse achar o elemento duckduckgo de fato e essa é uma sacada interessante a gente teria que procurar por a e não por duckduckgo porque a hierarquia do que a gente tem aqui na página era essa né deixa eu aumentar a fonte aqui então olha o l que tinha aqui aqui a gente tinha o li e dentro do li a gente tem o a e é o a que tem o atributo href interessante então vamos criar uma outra função que busca por href por exemplo aqui a gente conseguiu fazer essa aqui né então por exemplo aqui a gente fez o find by text text aqui a gente poderia fazer o find by href e a gente precisava da tag que a gente quer buscar referência não porque toda a tag que tem href em grande parte é âncora né então a gente só precisa colocar o href que a gente está procurando aqui né então vamos supor que a gente quer achar o link que tem aqui dentro basicamente os comentários são bem parecidos aqui né a gente encontra o elemento com encontra o elemento a né então o elemento de âncora com o link que a gente vai passar aqui é link então a gente vai passar a instância do browser e a gente tem que passar o link aqui né então link é o link que será procurado link que será procurado onde ele vai ser procurado vai ser procurado dentro de todos os as em todos os as em todas as tags a tags de âncora legal a gente tem mais uma função aqui pra gente poder brincar né então vamos pensar agora como é que a gente vai fazer isso aqui então a gente precisa pegar o browser o browser ponto find element by tag name então a gente tem vários by elements né no caso são vários elementos que a gente vai ter que buscar aqui e a gente vai precisar pegar daqui de dentro todos os as isso é fixo e aí a gente vai procurar agora a gente pode fazer aquele mesmo for então aqui é elementos né então a gente vai pegar dentro desses elementos então para cada elemento dentro de elementos a gente vai buscar o elemento que tem o href que a gente precisa então elemento ponto get attribute e aí eu quero pegar o atributo href e dentro desse href ele tem que ser igual ao link que eu passei pra gente simplificar isso aqui isso aqui teria que ser um if a gente poderia fazer o seguinte aqui em vez de ter que procurar todo o html a gente poderia procurar só um pedaço desse link aqui né lembra que a gente viu o operador in então a gente poderia fazer tipo link in elemento então agora eu só procuro pedaços partes da url isso ficaria mais simples pra gente poder trabalhar então a gente faz o seguinte return a gente vai retornar o elemento de novo pra gente poder trabalhar com ele lá embaixo então o elemento ddg aqui a gente conseguiu pegar o ddg aqui em cima mas aqui eu vou fazer ele de novo em vez de find by text find by href então href é uma simplificação da função de cima então eu quero procurar qualquer link que tenha ddg por exemplo ddg.com ddg.gg poderia ser qualquer link aqui mas a ideia é a gente pegar isso aqui então elemento ddg pode deixar isso aqui eu vou comentar essa linha pra não ficar confuso e a gente não se confundir e vou rodar essa aula de novo pra gente ver o que que rola aqui então esse elemento ddg vamos ver o que que rolou dele aqui ele me trouxe esse elemento e esse elemento .text é o dddg.go mas se a gente pegar o get attribute dele attribute dele e ver o href é exatamente ddg agora em vez dele ter pegado nessa árvore da hierarquia do browser aqui o elemento com o elemento de fora que era o li agora ele procurou exatamente o elemento que tinha o href que a gente queria é interessante isso né porque aqui dentro a gente também poderia ter a partir dado desse elemento a gente poderia buscar outros elementos então faz sentido faz sentido essa analogia vamos voltar então pro slide agora que a gente entendeu como buscar a gente criou funções e fez várias coisas divertidas eu acho que não tem nada mais mágico do que a gente sair programando assim né e conseguir entender como as coisas funcionam e tudo mais eu me divito eu gosto muito disso vamos lá pro slide agora agora a gente ficou pra ver navegação o que que eu quero dizer aqui nesse sentido com navegação a gente vai agora entender como funciona a estrutura da página que a gente navega né como é que eu vou pra uma página vou pra outra página a gente também já viu o get mas a gente precisa entender alguns conceitos aqui por trás o primeiro o primeiro caso aqui que a gente tem que pensar é que tudo que a gente conversou até agora a gente viu que tava dentro do dom né aqui a gente tem a janela né o window a gente tinha o document html body todos os outros elementos que tinham aqui dentro tudo que a gente trabalhou até agora foi olhando só o dom o documento de dentro do dom só que existem outras coisas que existem dentro da janela que é o location e o histórico que a gente não acabou não vendo né então vamos olhar agora especificamente pro histórico porque tem coisas que a gente pode tirar daqui de dentro que são bem vantajosas pra gente trabalhar com selenium então vamos lá quando a gente faz um get e a gente já trabalhou com get várias outras vezes a gente acabou de usar get várias vezes a gente simplesmente faz uma requisição na internet né a gente viu isso na aula passada então ó vai lá pega pra mim esse elemento específico e traz o resultado dele pra dentro do meu browser aí o browser carrega as coisas depois a gente vai discutir como o browser faz isso mas agora a gente vai entender a navegação como um todo então foi lá pegou fez a requisição trouxe a url pra gente e aí quando a gente faz isso aqui existe um uma coisa no browser que é o histórico eu não sei vocês lembram quando a gente vai vai pra trás volta pra frente a gente consegue voltar no histórico ir pra frente no histórico só que aqui eu não tô falando do histórico quando a gente vai lá e olha o histórico de tudo que a gente viu acessou o browser na semana passada e a gente queria achar um link não, aqui é dessa janela em específico existe um histórico pra essa janela e o browser lida com isso mais ou menos assim eu tenho uma posição então essa é a posição zero então eu acessei o DuckDuckGo que é o meu buscador preferido e aí eu coloquei ele aqui e ele ficou na posição zero do histórico só que aí por exemplo eu falo cansei de DuckDuckGo agora eu quero ir pra outra página e eu vou pro Reddit que é a melhor rede social que existe viu o melhor buscador a melhor rede social entre no Reddit tem bastante coisa interessante se vocês não conhecem e olha uma coisa interessante aconteceu aqui no histórico do browser você tá vendo que essa é a posição zero mas antes não era o zero o DDG aí aqui entrou o Reddit no zero então isso funciona como se fosse uma pilha e aí não é pilha de bateria pensa numa pilha de livros quando a gente empilha um livro em cima do outro a gente só consegue tirar o de cima a posição zero inicial é sempre a de cima eu não consigo tirar o livro de baixo sem derrubar tudo sabe vira aquele meme virando a mesa assim então eu tenho que tirar sempre de cima então o elemento zero é sempre o que eu tô então olha que interessante um pra trás eu tenho o DDG.gg que massa então é assim que funciona o histórico dentro da janela existe uma API no browser pra fazer isso aqui eu vou mostrar mais ou menos pra vocês como funciona mas eu não quero me aprofundar muito em assuntos de comportamentos de browser mas a gente precisa entender esse conceito aqui então aí eu falei olha agora entra no site da Free Software Foundation que é o pessoal que mantém a organização que mantém o software livre funcionando e a gente carregou tudo isso aqui e foi então a gente criou uma pilha de histórico aqui e aí como é que eu faço pra voltar pro 2 por exemplo ou pro 1 então como é que eu faço pra voltar pro DuckDuckGo ou pro Reddit se eu voltar e dar um back ele vai voltar pro Reddit olha a API do Selenium aqui funcionando browser.get pegou uma nova página e aqui tem um erro nesse slide deveria ter mais um D aqui mas tudo bem a gente vai superar então browser.get pegou a Free Software Foundation .org aqui e aí quando eu falar pro Selenium olha dá um back então lembra aquele botãozinho de voltar no browser aquela setinha então o Selenium vai fazer isso pra mim back e aí ele voltou na pilha massa e aí se a gente olha que interessante a gente consegue automatizar todo tipo de comportamento do browser e aí se eu falar pro browser agora se eu quiser voltar pra Free Software Foundation eu falo forward que é ir pra frente vai pro próximo então eu consigo voltar back forward back forward então o navegador além dele conseguir dar o get então ele foi pra frente voltou foi de novo existe um comportamento aqui que a gente precisa levar em conta que é antes da gente codar que quando a gente acessa uma página essa página ela traz todas as coisas da internet que vieram junto com ela e armazena coisas no browser a sessão no storage que é o armazenamento do browser então ele traz todas essas coisas quando a gente usa essa API de navegação back forward a gente não necessariamente faz uma nova requisição pro browser então a gente continua com as coisas que a gente tinha em cache a gente só volta então volta no estado onde a gente deixou parado é como se ele tirasse uma foto do momento que o browser parou aqui e foi pro próximo e ele volta na foto que já tinha ele não faz uma requisição nova pra internet é legal a gente sacar isso porque mais lá pra frente a gente vai entender como funciona o esquema de cookie sessão e aqui ele só ele só volta então ele pega uma foto e volta nessa foto é como se fosse uma snapshot não sei se esse termo é bom mas ele não faz outra requisição na internet é bom a gente lembrar disso só que quando a gente pensa em navegação pra quem tá acostumado pra quem não é desenvolvedor web o histórico de navegação vai acontecer assim só que existem coisas em javascript que hackeiam o modo do histórico e aí isso é interessante pra gente ver que o histórico é literalmente da janela não é o histórico do browser em si então essa essa é uma sacada interessantíssima pra gente ter aqui então agora a gente vai pra aula B e vamos brincar com caixinhos vamos lá eu vou agora copiar isso aqui e vou dar um duplicate eu vou pra aula pra aula 4 no arquivo 3 tem muita coisa aqui que a gente não precisa mas a gente tem esses finds essas coisas aqui em VGA é B e também não quero nada disso aqui ah esqueci esqueci da parte mais importante eu apaguei que era o firefox aqui legal a gente tem isso aqui então a gente vai pegar vai acessar a página B e vamos entender basicamente como essa API do histórico ou do history funciona eu vou executar aqui no modo interativo aula 403.py e ele vai abrir um browser aqui tem um site hum o que será que aconteceu aula B C eu vou fazer o deploy disso e volto em um segundo deu até calor aqui porque eu achei que eu tinha esquecido alguma coisa coisa mas eu só não fiz o deploy mesmo agora eu já corrigi vamos ver se vai dar tudo certo aqui hum espero que sim hum yeah estamos na página então eu vou fechar vou abrir o modo interativo de novo e eu nem sei porque que eu botei blusa eu vim com a camiseta mais bonita que eu tenho é Code Like a Girl programe como uma garota um beijo a todas as garotas programadoras mulheres então vamos lá de novo e agora vai abrir tenho esperança que vai abriu yes falei que íamos brincar com caixinhas hum uma coisa muito massa aqui que acontece e é por isso que eu falei que o JavaScript mente às vezes e isso é interessante porque quando eu clicar no 1 aqui vai acontecer uma coisa aqui na URL a URL mudou pra Selected Box 1 como não dá pra ver isso grande eu vou colar aqui pra vocês olharem comigo o que ele escreveu foi isso aqui Selected Box 1 ou seja selecionada a caixa 1 quando eu clicar aqui de novo no 2 ele foi pra caixa 2 caixa 3 caixa 4 assim ele foi mudando a URL e aí eu posso voltar no browser aqui Back 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 Forward 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 Então a gente consegue ir brincando nessa coisa da caixinha aqui e a gente foi andando com a caixinha aqui legal se eu quisesse selecionar essa caixa eu procuraria a caixa o elemento da caixa só que uma coisa interessante acontece aqui e por isso que eu falo que as coisas modificam o histórico e o histórico é dessa janela em específico porque essa URL ela não existe como assim essa URL não existe Eduardo eu vou copiar a Selected Box 1 aqui e vou colar aqui de novo Ctrl L selecionei aqui colei Ctrl V vou dar Enter aqui Page Not Found ou seja a página não existe mas a página não existe mas a página existia antes e por que ela não existe nesse contexto porque o que aconteceu aqui o browser ele tem eu vou até colocar vocês mais pertinho de mim porque o browser ele faz o seguinte essa janela tem o histórico de modificações dessa janela que não necessariamente reflete o histórico de gets feitos fora lembra que eu falei que o histórico trabalha de um jeito que não necessariamente ele vai pegar as coisas de fora da internet trazer pra gente de novo então aqui eu estou criando o histórico de modificações de coisas que estão acontecendo dentro dessa janela janela específica e não lá naquela coisa que foi buscou na internet aqui não houve um get o javascript que tem nessa página a linguagem de programação que tem no browser mudou o estado da url criou uma alteração no histórico mas isso não reflete exatamente com que essa página exista fora do site essa modificação está acontecendo dinamicamente aqui dentro então é interessante a gente parar pra pensar nisso porque às vezes as coisas mentem pra gente então às vezes nem sempre tudo que está na página é o que está no html às vezes nem tudo que está na url é o que está na é o que está aqui então a gente pode trabalhar desse jeito está tudo bem a gente vai sobreviver se a gente voltar lá no link da aula mas está vendo que aqui ele criou uma url bem diferente selected box na minha página de origem então ele só mexeu no histórico calma a gente vai entender isso aqui primeiro a gente vai automatizar isso aqui porque a gente pode então eu vou clicar aqui vou inspecionar esse elemento aqui e ver o que ele tem aqui ele tem um id box1 aqui legal então é uma div a gente pode pegar todas as divs e andar nas divs pra frente e pra trás vamos fazer isso pra gente se divertir um pouquinho então eu vou copiar vou pegar essa url base que a gente já tinha aqui da aula e vamos brincar com isso aqui então legal a gente pegou lá a gente está no browser tem isso aqui e eu vou pegar essa coisa então get eu tenho que pegar eu tenho que pegar o get não é get find find element by tag name e aí lembra que a gente tinha feito na outra aula já uma funçãozinha que pegava as coisas pelo texto certo eu vou copiar essa função vamos usar ela porque é o que a gente sabe até o momento então vamos usar essa função aqui então essa função vai receber o browser tal 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 e eu quero que ela pegue elemento por elemento pelo texto então o que eu quero pegar aqui por exemplo eu vou fazer uma lista que pega essas coisas pra mim então eu quero pegar esse elemento e dar um clique nele como é que ele chamava é box 1 ou o texto que a gente tinha dentro dessa tag era 1 então eu tenho que passar o browser pra ele a gente vai pegar a partir de um elemento que é uma div a gente vai pegar o que tiver o texto 1 lá dentro e vai dar um ponto clique vamos ver se isso vai funcionar vou deixar até aqui o código pra gente ver no modo interativo se ele conseguir clicar beleza faltou tempo pra ele fazer isso aqui vou copiar de novo e colar pra ver se vai dar tudo certo by tag name ah nossa eu coloquei guind aí não vai ter mesmo é find e também não é não é essa função aqui eu tô escrevendo o código todo do zero a gente já escreveu a função então é find element é isso aqui então a gente vai pegar esse elemento pelo texto que tem dentro da div no browser e vai dar um clique nele vou acho que eu posso aumentar um pouquinho essa fonte aqui vai dar pra vocês verem melhor legal abri o modo interativo e a gente vai executar me confundi todo agora faz parte legal a gente conseguiu clicar no 1 então vamos fazer o seguinte eu vou pegar todos os elementos que tem aqui dado que eu tenho uma lista com 1, 2, 3 e 4 pra gente exercitar um pouco do nosso python também porque é massa então for nome in a gente pode pegar por texto for texto for texto em uma lista de textos que a gente tem aqui que eu vou pegar como 1 2 eu coloquei acento no 3? não simplifiquei as coisas pra mim mesmo 4 e aqui a gente pode fazer então pra cada elemento desse aqui a gente vem aqui e dá esse find by text com clique então aqui em vez de 1 é o texto vou fechar aqui vou abrir de novo e vamos ver no modo interativo isso acontecendo então clicamos 1, 2, 3, 4 massa e agora a gente tem esse browser e a partir do browser aqui a gente pode ir voltando vamos ver se vai funcionar então sempre no topo então browser ponto back voltamos pro 3 voltamos pro 2 voltamos pro 1 e vamos dar um monte de forward de novo forward então fomos pra frente fomos pra frente fomos pra frente voltamos 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 fomos pra frente fomos pra frente fomos pra frente olha que massa então a API do histórico é basicamente essa pode parecer que é simplório demais e na verdade é se a gente for parar pra pensar não tem nada de mega complexo megalomanicamente acontecendo aqui mas é interessante a gente entender essa API porque ela é muito massa então a gente aprendeu a mexer no histórico aqui eu vou salvar esse código aqui pra gente não esquecer dele então a gente pode também fazer coisas mais mirabolantes aqui eu vou criar essa lista aqui e eu vou pegar ela só pra gente brincar eu vou separar aqui então nome nomes das caixas e vou colocar isso aqui então pra cada nome olha vai ficar bem melhor agora pra cada nome em nome das caixas a gente vai pegar e vai clicar nessa caixa uma outra coisa que a gente pode fazer é voltar então vamos pegar e fazer esse mesmo fora aqui e vamos voltando então pra cada nome em nome das caixas a gente não precisa necessariamente disso mas a gente vai usar aqui browser.back só pra ele ir voltando então ele vai voltar a mesma quantidade e depois ele vai pra frente de novo então forward agora eu vou executar isso sem o modo interativo e vamos ver se o browser vai corresponder a todas as nossas expectativas então ele vai clicar em todos vai voltar todos e vai pra frente de novo um, dois, três, quatro um ele foi muito rápido mas ele fez tudo você viu que ele mexeu rápido né eu vou fazer o seguinte eu vou importar a biblioteca do tempo lá pra gente fazer isso mais devagar pra gente entender o que tá acontecendo aqui então front time então da biblioteca do tempo front time import sleep e vou mandar o browser dar uma dormida um pouquinho esperar um segundo antes de executar cada operação de back e forward então a gente faz isso aqui e aqui a gente cola aqui então vai um segundo antes de voltar cada um e um segundo pra ir depois cada um o robô ou o browser automatizado como você prefira chamar eu acho que robô é legal porque é um botzinho né ele faz coisas automatizadas é interessante que ele tenha uma uma ação humana né como se fosse porque a ideia do selenium é exatamente essa né simular o humano trabalhando dentro dessa coisa então se a gente for muito rápido às vezes tem sites que vão dizer pra gente que não é tão legal ou que a gente não fez foi rápido demais dá pra detectar esse tipo de automação e se a gente quiser sair automatizando tarefas nem sempre ser tão rápido assim é bom mas calma que a gente vai falar sobre isso em outro momento então vamos executar isso aqui e ver o que que acontece agora ele tem que dar um tempo entre ir e dar a volta foi voltou um segundo pra cada e agora ele tem que ir de novo um dois três quatro massa é muito lindo isso sério a programação é maravilhosa ela deixa que a gente faça coisas incríveis incrivelmente incríveis é muito massa vou fazer o seguinte agora então a gente entendeu como funciona a API de back e forward então olha que massa a gente conseguiu ficou muito devagar talvez um 0.5 vamos tentar eu gosto de experimentar eu às vezes perco o fio da meada só porque eu quero me divertir codando e eu acho isso o máximo então tudo bem vamos testar de novo aqui ver o que vai rolar 1,2,3,4 3,2,1 1,2,3,4 foi mais rápido não tão rápido quanto eu gostaria talvez um tempo menor funcionaria bem você tá vendo que você pode se divertir aqui eu eu me divirto demais então vamos lá vamos ver se vai rápido agora 1,2,3,4 4,3,2,1 1,2,3,4 foi rápido o suficiente eu gostei o humano conseguiria fazer isso nessa velocidade muito massa muito mágico então vou voltar aqui pra aula seguir o fio da meada dos slides que a gente tinha aqui então a gente brincou com caixinhas e foi massa a gente ter feito isso se vocês quiserem essa aula vai ficar lá disponível ela não estava quando estava fazendo mas agora está disponível fiz o deploy e a gente trabalhou com a gente viu o documento a gente viu o histórico e agora a gente tem que trabalhar o location que é um outro lugar da API da janela do browser lembra? do mesmo jeito que o histórico não refletiu o histórico geral da coisa a gente vai trabalhar aqui com o location então o location ele serve pra quê? basicamente quando a gente está localizado em algum lugar por exemplo a gente tem uma página e a gente foi até lá essa é a página da aula 4 que é dessa aula a gente vai entrar nela daqui a pouco pra gente brincar mas aqui dentro por exemplo existe uma URL aqui vocês lembram que a URL é o lugar o caminho de onde a gente está e se a gente precisar pegar essa URL e interagir com ela como é que a gente vai fazer isso de fato? então se eu pegar aqui o Selenium tem uma coisa que me dá essa URL então se eu falo olha Selenium qual é a URL corrente ou seja a URL do momento corrente URL então browser.current.url a gente vai conseguir chegar nessa URL que a gente quer então a gente consegue pegar a URL que tem no browser e brincar com ela só que a gente precisa entender um pouco sobre como as URLs de fato funcionam e como é que funciona uma URL vocês já se perguntaram isso alguma vez? tipo assim ah mas aqui tem para que eu ponho o HTTP como é que funciona HTTPS tal 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 então uma URL tem subdivisões tem uma categoria tem uma RFC que é uma norma para fazer isso então vamos tentar entender basicamente aqui aqui a gente tem um esquema que é a primeira coisa que pode ser HTTP eu coloquei HTTP HTTPS File porque eu posso abrir um arquivo local existe FTP existem outros protocolos na internet então poderia ser qualquer um desses outros para conseguir formalizar uma URL dentro disso existe o Netlock que é o local onde a gente quer o endereço na internet que a gente quer trazer então por exemplo olha vai na internet usando o protocolo HTTP pega o site Selenium o nome porque essa é uma resolução de nomes depois isso vira IP para trás então mas vamos pensar simples então eu tenho aqui selenium.dunossauro.live então eu peguei esse Netlock e depois dele eu ainda tenho o path ou seja dentro desse site eu quero que você me traga exatamente esse arquivo então que é o aula underline 04.html então eu poderia fazer tudo isso só que você viu que o selenium aqui atrás ele só me dá o URL corrente e as vezes o browser ele tem uma API que funciona de uma maneira que é um pouco diferente então se eu quiser pegar tudo isso o selenium não implementa isso nas outras linguagens para quem já estudou selenium em outras linguagens por exemplo em Java em C Sharp isso acontece em Python eles decidiram não implementar porque em Python já tem esse tipo de coisa então a gente tem a URL Lib a gente não vai se aprofundar muito no aspecto da URL Lib aqui mas eu queria mostrar só uma coisa para vocês caso vocês precisem fazer isso e no exercício vocês vão ter que fazer isso então fica a dica aí então se a gente pegar essa URL aqui que a gente tem selenium .dunossauro.live barra aula 4 a gente tem aqui a URL Lib aqui tem um import bem simples depois dela então from URL Lib você lembra como funciona o esquema do import então dá URL Lib .parse parse é a coisa que pega texto e analisa texto então importa para mim o URL Parse que é literalmente o que a gente precisa fazer parciar o URL e a gente pode falar pegar do browser mesmo então browser.current URL dá um URL Parse e ele trouxe para a gente naquele esquema tem o esquema que é o HTTP tem o NetLock tem o Path se a gente tivesse parâmetros queries fragmentos a gente vai ver isso em outras aulas depois mas é interessante a gente ver que o URL Lib tem esse URL Parse que funciona para a gente conseguir se localizar e tirar as coisas de dentro da URL como um todo já que o selenium não tem essa API a gente pode usar o Python que já tem essa coisa não precisa instalar nada o URL Lib é bateria inclusa o pessoal fala que é uma coisa que contém o Python contém essa biblioteca já dentro dele então é só importar e sair usando igual a biblioteca do tempo a gente nunca instalou ela a gente só saiu usando então esse esquema é legal porque às vezes a gente entra num site e a gente precisa saber em qual página do site a gente está quando a gente está fazendo o teste isso é bem relevante porque a gente vai clicando vai acessando quando a gente está automatizando depois lá na frente a gente precisa saber exatamente onde a gente está ou ver se quando eu clico num botão a gente está definitivamente na URL certa então tem que ficar verificando a URL a gente poderia fazer isso com Python puro mas a gente teria que ficar trabalhando com a string e várias coisas e o Python já tem isso pronto então vamos usar o que o Python já deu pra gente então vamos voltar ao selenium porque a gente já viu que existe essa URL lib e já temos esse esquema aqui a gente pode codar um pouquinho ela pra entender melhor também não tem nenhum problema vamos pegar aqui essa URL que a gente tinha aqui eu vou criar mais um arquivo aqui então vou duplicar isso aqui duplicate então aqui a gente vai pro 4 eu não preciso mais dessa função eu não preciso de nada porque eu só quero mostrar a URL pra vocês também não preciso de slip eu estou copiando o código todo porque eu acho que vai ser mais simples da gente fazer então vamos lembrar como é que a gente viu lá então from url lib que é a biblioteca lib é de library ou de biblioteca então da biblioteca de URLs do módulo de parse ou seja do modo que analisa texto import url parse que é a coisa que definitivamente vai parciar o URL e eu posso vir aqui e falar vamos juntar uma coisa na outra porque acho que vai ficar legal então eu queria aqui parse url parciada url parciada inventando palavras que é parse de url vamos pensar nisso e a gente vai pegar o url que o browser está naquele determinado momento então browse.corrent url que é o url corrente e vamos olhar isso aqui no modo interativo pra gente ver como vai funcionar então aqui é a aula o exemplo 4 do menos i pra gente entrar no interativo ele vai abrir o browser normal tudo ok você viu que aqui ele já mudou a url não é exatamente a url que a gente estava que a gente queria mas vamos ver o que acontece essa url parciada ela tem alguns argumentos aqui então ele tem o scheme que é o esquema então se a gente quiser que o python fale pra gente o que tem ali eu posso dar um ponto e fala ponto esquema e aí ele me deu https ah eu quero o netlock que é a url de fato então ele me deu selenium.dunossauro.live se a gente tivesse o path aqui ele me daria o path aqui no caso é barra porque não tem nada na frente porque essa url lembra que eu falei que ela mentia então eu vou colocar a aula A aqui pra gente ver o path acontecendo legal abrimos na página antiga então o ponto path aqui ó dessa aula é exatamente aqui aula 4 a.html que é o arquivo de fato que ele abriu lá dentro então a gente consegue trabalhar com isso e temos esse essa coisa pra gente poder olhar então a url lib está vendo que ela trabalha bem com o selenium eu só passei a url corrente e vim aqui eu poderia ter passado direto a url aqui mas a ideia é que lá na frente no exercício que a gente vai ter a gente olha isso aqui e pense exatamente nesse esquema aqui então tem um exercício pra fazer que vai ter que olhar o url parse vamos seguir aqui e vamos ver o que mais a gente tem no slide então voltando ao selenium o que mais a gente tem pra ver dentro do selenium que foi coisas que a gente não viu ainda tem mais uma coisa de navegação que a gente não viu e que ela está relacionada com o location lembra que a gente tinha a gente viu o documento depois a gente viu histórico aí a gente ainda está olhando o location o location tem uma coisa que é o refresh mas refresh não faria sentido estar no histórico e não no location o que que tem a ver o location com isso então essa é uma feature do location porque o location é que sabe onde a gente está qual a url exata que a gente tem então ele pode dar um up to date na página update update na página ou um refresh ou eu não sei uma tradução boa pra isso atualizar a página quando a gente dá um F5 sabe que a gente pega a página e carrega a página inteira de novo isso é diferente de quando a gente tinha aquele esquema que a gente estava olhando do do back e do forward no back e do forward lembra que eu comentei que a gente vai pegar e vai navegar no histórico aqui ele vai pegar a localização exata onde a gente está e vai atualizar a página isso é muito interessante pra gente fazer então em alguns momentos é interessante atualizar a página isso tem a ver com navegação só que não está no histórico então fica esse contexto aqui então se você precisar dar um F5 por algum motivo vamos supor que a internet está valente e a página carregou meio zoada a gente pode dar F5 e ele carrega a página de novo sem nenhum problema isso funciona e é mágico e olha como a relação do histórico é massa porque aqui quando a gente deu o refresh ele não atualizou a página ele pegou a página de novo ou seja o histórico agora tá vendo que o location o histórico todas as coisas elas interagem entre si né então agora o histórico eu posso voltar pra página onde eu estava antes e continuar você está vendo que ele criou uma nova requisição e colocou no histórico de novo então eu posso voltar pra página que estava antes que do refresh pensem nisso botem a cuca pra funcionar e aí por último último caso e é um exemplo que eu queria trazer aqui porque ele ajuda a gente na navegação ele não tem a ver muito com navegação ele não é específico das funcionalidades de navegação mas a gente precisava ver isso porque é interessante em alguns momentos que é dentro do documento no head a gente tem um elemento que é o título lembra que a gente viu isso na aula passada e aí o título está aqui né aula 4 por um exemplo e na aula 4 eu preciso às vezes saber se eu estou se o título da página está certo porque eu infiro isso em alguns momentos em que eu preciso saber a localização então por exemplo eu quero ver se a URL que eu tenho bate com o título que eu tenho então a gente consegue fazer essa diferenciação então existe o browser.title que mostra pra gente exatamente o título de onde a gente está isso não tem muito a ver com navegação como eu disse porque está dentro do documento do DOM do documento do DOM mas é uma coisa interessante pra gente ter como referência porque às vezes na navegação isso faz total diferença então bora ver tudo funcionando junto aqui né a gente criou vários scripts intermediários viu mas a gente não automatizou uma coisa de verdade então agora a gente vai olhar a página da aula como um todo então vamos lá no código pra ver como isso funciona legal aula 4 4 eu vou criar o 5 aqui nossa a gente já criou muitos aqui né vou fazer um duplicate aqui vou criar o 5 da aula 4 agora o que a gente vai acessar é de fato a aula 4.html não tem intermediário A intermediário B a gente também não vai precisar mais de URL parte a gente está aqui no browser e a gente vai acessar essa página eu trouxe dois desafios aqui pra gente fazer eu vou anotar eles aqui em cima porque eu não coloquei isso no slide por algum motivo mas tem duas coisas que eu quero fazer a primeira é pegar todos os links de aulas e a segunda coisa que eu quero fazer é navegar até o exercício 3 que é o exercício exato que a gente queria a gente vai juntar todos os conceitos que a gente viu e o exercício 3 é o único dessa aula mas é interessante pra fixar ele é um pouco grande então vai dar tudo certo então vou executar isso aqui no modo interativo 5 no modo interativo mesmo então ele vai abrir a página da aula aqui e essa página da aula ficou bem legalzinho o Jordani que é um rapaz que veio no canal falar sobre o CSS ele falou nossa vamos criar umas páginas bonitas eu falei pô tem muita coisa dentro das páginas então a gente precisa primeiro entender o básico e a página carregou aqui ela é uma página bem mais bonitinha do que o padrão que a gente está acostumado vou dar um zoom aqui pra gente ver isso funcionando então olha que interessante a gente tem aqui lista de aulas lista de exercícios a gente tem aqui por exemplo se eu quiser ir pra página da aula 3 está aqui a página dessa aula é essa aula mesmo a gente pode navegar pro exercício 1 pro exercício 2 pro exercício 3 que é o que a gente quer só que você está vendo que eu preciso pegar algumas coisas aqui dentro e eu trouxe isso porque a gente falou sobre nested a gente falou sobre algumas coisas nessa aula que são interessantíssimas da gente olhar aqui e tem alguns componentes de HTML5 então acho que vai ser legal pra gente olhar a primeira coisa por exemplo que eu quero mostrar pra vocês antes da gente entrar aqui no inspector é a gente tem que pensar quantos links tem nessa página então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mais 10, 17 aí tem isso aqui é um link 18 isso aqui é um link 19 isso aqui é um link 20 21 22 então tem tem 22 links aqui se a gente for procurar por todos os asas a gente não vai chegar num lugar muito agradável aqui então por exemplo vamos tentar listar todas essas aulas aqui e a gente vai listar e entrar dentro de todos e voltar porque a gente pode fazer isso só que uma coisa interessante se a gente for olhar esse elemento específico vou clicar aqui lista de aulas ele está numa tag aqui que eu acho bem interessante é o aside é uma tag especial do html5 então html5 aside se vocês quiserem procurar depois existe essa tag então é uma tag bem legal e a outra coisa que a gente quer ela está aqui dentro do main que é a lista de exercícios olha que interessante então a gente tem subdivisões de dentro da página pensa que o aside aqui é o que está do lado side é lado então vamos pensar que é do lado aside é do lado então está aqui e aqui tem o main que é o conteúdo principal da página ué mas isso aqui está onde então esse link todo se a gente clicar nele olha onde ele está ele está dentro do header então existem várias subclassificações aqui então shooter que está lá embaixo e não tem nada dentro dele mas tudo bem tá legal essas subdivisões de dentro do html ajudam a gente a achar as coisas então é muito legal quando as pessoas usam então se você trabalha como testor se você é desenvolvedor web precisa testar colocar as tags devidas nas coisas ajuda muito na hora de automatizar então fica aí a dica então o que que eu quero pegar eu quero pegar a lista de todas as aulas então eu quero fazer vamos supor que a gente vai fazer um dicionário com isso aqui então vamos pensar eu quero pegar o nome da aula eu vou fazer um dicionário assim com o nome da aula e aqui dentro eu quero o link da aula só pra gente tentar fazer uma estrutura legal aqui e aqui eu quero navegar até o exercício 3 então eu só preciso ir então eu preciso achar a URL do exercício 3 exercício 3 e ir até lá então a gente tem duas coisas aqui pra fazer vocês lembram que a gente já fez funções que fazem coisas parecidas com isso e isso é muito legal porque por exemplo aqui eu tinha o find by text que a gente criou no outro momento a gente fez o find um outro find aqui no começo que era o o find por já esqueci o nome que eu dei o find por href então a gente poderia juntar essas coisas o legal interessante da gente olhar aqui é porque se a gente for trabalhar com essa página e essa página ela é bem complexa tem bem bastante coisa aqui ela não é uma página muito complexa mas tem bastante coisa então se eu vier aqui dar um browser por exemplo ponto find elements by tag name e eu quiser a tag name a eu vou dar um len que é o tamanho pra gente ver quantas tags dessas existem aqui dentro então len tem 22 links aqui dentro tem muito link então eu vou precisar separar algumas coisas a primeira coisa que eu queria fazer aqui com vocês é essa parte 1 então eu vou colocar aqui é a parte 1 parte 1 então a gente tem que pegar todas as aulas então as aulas elas estão no aside lembra que a gente viu isso aqui acho que eu fechei o browser fechei eu vou abrir de novo aqui então a gente pode navegar até o aside e pegar todos os as lá dentro então vamos lá browser.find find element by tag name e a tag que eu quero pegar é o aside e aí dentro do aside a gente pode pegar todos os links que tem lá dentro então agora aqui aside dentro do aside a gente pode fazer essa coisa então aside.find elements aí agora eu tenho todos os elementos que tem pela tag name que é a né de âncora que são todos os links então links aside links e agora pra montar aquela estrutura que a gente queria a gente pode sair printando tudo na tela primeiro então for aqui não é links né é aside anchors aside anchoras então por exemplo pra cada âncora vamos fazer um for aqui então pra cada âncora em aside anchoras aside anchoras eu vou printar então print âncora ponto text vamos ver se ele vai printar o texto correto de todas as coisas que a gente tinha lá eu executei a aula certa ele não deu erro nem printou nada ué alguma coisa tá errada aqui então a gente pegou aside eu acho que não tinha nada quando ele carregou humm que interessante lembra que as vezes a página demora pra carregar então eu vou fazer o seguinte eu vou dar um sleep aqui então from time import sleep isso é interessante porque essas coisas sempre acontecem e é muito massa de tentar resolver vou dar um sleep de dois segundos para esperar a página inteira carregar essa não é a melhor maneira eu disse isso quando a gente usou o sleep no começo da outra vez mas é interessante pra gente tentar fixar o conceito primeiro então ele pegou olha que massa agora ele trouxe todo todas as aulas aqui pra gente aula 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 então de dentro dessas aulas agora eu quero pegar eu já tenho o texto que é o nome da aula e agora eu preciso pegar de dentro dessa âncora então por exemplo o get attribute então pegar o atributo href e agora ele tem que printar todos os href pra gente vamos executar de novo aqui no modo interativo vou voltar aqui pra vocês olharem o código esperou um tempinho carregou a página e agora ele já pegou aquela estrutura que a gente queria que massa então a gente já tem o nome a gente já conseguiu fazer o primeiro desafio que eu me propus aqui então por exemplo eu vou dar o resultado 1 a gente pode criar um dicionário vazio aqui e sair dando update nesse dicionário aqui com chaves e valores então resultado 1 a gente cria por exemplo uma chave aqui pra ele e aqui ele recebe o valor que é âncora 1 e depois a gente printa esse resultado 1 aqui pra ver como ele vai ficar se deu tudo certo vamos rodar de novo agora acho que vai dar tudo certo hein eu acho legal a gente ir resolvendo junto fazendo as coisas porque a gente aprende assim vocês aprendem me vendo e eu me desafio a fazer o código mais simples possível então legal a gente já tem essa estrutura aqui se a gente quisesse printar isso bonito a gente tem uma biblioteca no python que faz isso então vamos lá from pprint import pprint pprint é de print bonito pretty print então vai printar bonitinho aqui ele vai calcular a área e vai printar de um jeito bonito que a gente consiga ver e vai ficar mais fácil de visualizar se você quiser fazer isso depois usa o pprint porque ele vai facilitar na hora de ler as coisas olha que massa ele printou bem mais bonitinho do que estava antes tudo desorganizado aqui agora ele printou bonitinho então a gente conseguiu fazer o primeiro olha que legal a gente tem a aula 3 a aula 4 a aula 5 e tudo organizadinho né por nome da aula e url da aula agora a gente pode acessar isso aqui de uma maneira bem mais simples né porque se a gente tem esse resultado 1 aqui que a gente criou eu vou colocar o shell menor aqui então a partir do resultado 1 eu posso ir na aula 3 ó aula é com letra marúscula que ficou aula 3 e aí eu posso vir aqui e fazer browser ponto get aula 3 e aí ele foi pra aula 3 se eu quisesse fazer o browser ir pra aula 4 a gente foi pra aula 4 então a gente criou uma estrutura de dados bem mais simples aqui né e consegue navegar então eu vou deixar esse código aqui como exemplo pra quem quiser ver depois eu vou deixar ele comentado mas você pode fazer o que você quiser com ele depois então a gente conseguiu navegar bem mais fácil a gente criou uma estrutura de dados que simplifica na hora de fazer a navegação isso é legal porque vai fazer o nosso trabalho o nosso projeto ser mais simples e depois fica muito mais fácil de manter né em vez de ter que ficar caçando as coisas eu montei uma estrutura aqui e aí eu criei uma coisa mais simples de poder trabalhar depois então isso é muito massa por isso que eu foquei tanto nas estruturas de dados lá no curso introdutório de Python porque eu acho que isso vale bastante a pena da gente aprender aí o segundo desafio aqui que é a parte 2 ele é mais simples do que esse mas é interessante pra gente pegar alguns conceitos aqui porque como a gente tinha feito aquela função pegamos agora a gente vai ter que pegar em vez de pegar o aside a gente vai ter que pegar o main que é o conteúdo do meio da página o grosso né eu acho que eu fechei mas a gente pode abrir de novo então ele vai pegar o grosso da página aqui pra gente poder trabalhar então se a gente tem esse objeto é que eu apelidei de aside de novo errado mas se eu der um ponto text ele tem todos ali os exercícios então a lista de exercícios tudo mais que a gente queria então isso aqui é o main então a partir do main de novo eu vou ter que pegar todos os links tá vendo que a estrutura até que fazia sentido aqui então a gente pode fazer uma estrutura pra resolver esse caso que a gente tinha aqui né então os dois casos tem que fazer a mesma coisa porque dentro daqui eu preciso buscar agora o elemento que tem a tag correta pra eu poder acessar essa página então a gente pode abstrair isso aqui tudo em uma função né então por exemplo a gente poderia fazer uma função que se chama def get links por exemplo e aí eu vou passar pra ela o nosso browser que a gente quer pegar o lugar onde a gente quer pegar então o elemento então o que a gente quer buscar e aí eu poderia falar que eu quero pegar todos os links que tem ali dentro então aqui ele já vai assumir que é tudo A então vamos deixar essa função comentadinha então pega todos os links então pega todos os links não necessariamente os links a gente vai resornar uma estrutura aqui dentro então eu poderia falar isso aqui que o retorno disso aqui vai ser um dicionário então a gente pega todos os links tá vendo que a gente tá juntando um desafio no outro é muito massa então pega todos os links opa, rega não pega todos os links de um elemento e aí por exemplo todos os links dentro de um elemento aí por exemplo a gente tem o browser que é a instância do navegador instância do navegador e dentro desse aqui a gente tem o elemento que a gente quer que é que é basicamente o web element mesmo que aqui pode ser qualquer coisa né como sei lá aside que a gente tinha feito pode ser o main pode ser o body pode ser uma lista não ordenada uma lista ordenada ordened list então a gente poderia trabalhar com vários elementos aqui e tentar achar as coisas lá dentro então isso é muito massa e a gente reproduz a estrutura que a gente fez aqui né então olha aside a gente tinha um aside aqui que a gente pegou então esse find element by aqui eu vou colocar o element que a gente tinha e aqui eu vou passar o elemento que a gente passou na função elemento dentro desse elemento a gente vai ter que criar esse resultado né que a gente vai retornar ele depois então resultado não precisa ser o 1 de fato aqui dentro dessa tag a gente vai pegar todas as âncoras que tem lá dentro olha que legal a gente estava extraindo tudo âncoras que tem dentro do elemento e aí a gente vai fazer aquele for e pegar todos os href e os textos então for âncora em âncoras resultado 1 aqui que ficou só isso ficou errado então o resultado vai ser essa coisa toda aqui aqui eu estou falando que eu nunca usei âncoras porque aqui é só âncoras e não aside âncoras então agora em vez de fazer tudo isso que a gente tinha feito aqui a gente pode usar só a função get links e resolver tudo isso aqui no pretty print então get links e a gente precisa passar o browser pra ela browser e aí a gente precisa corrigir algumas coisas que a gente deixou fixas aqui né então o elemento que a gente tinha era aside aside e aí a gente já vai conseguir o mesmo resultado que a gente tinha antes vamos testar e ver o que que acontece o pretty print continuou aqui né então vamos lá carregou carregou esperou um tempinho none por que que retornou none porque a gente não retornou nada a gente esqueceu de retornar return resultado agora vai dar certo vamos testar de novo e aí funcionou legal então a gente conseguiu abstrair todo aquele comportamento pra dentro de uma função e aí agora na parte 2 em vez de ter que reproduzir o código todo de novo eu posso simplesmente pegar get links passar o main que é o que eu quero e pra acessar o exercício 3 a gente tem aqui sei lá exercícios são os links que a gente tem lá dentro aqui a gente poderia também colocar isso aqui como aulas aulas e dar o pretty print de aulas e pra acessar aqui a gente pode voltar lá no browser e ver exatamente o nome mas eu acho que é exercício 3 que a gente precisa chegar né exercício 3 legal vou abrir isso no modo interativo a gente tenta tirar daqui de dentro dos exercícios o exercício que a gente precisa então vou dar um pprint aqui de exercícios também pra gente tentar achar lá dentro dessa estrutura o elemento que a gente queria e aqui ele pegou ó a gente precisa abrir o exercício 3 então essa é a chave que eu preciso passar no meu get aqui então browser.get exercício 3 dentro do dicionário de exercícios opa então dentro de exercícios eu quero que ele pegue e vá até o exercício 3 que é o exercício da aula de hoje legal vou fechar tudo aqui e vou não vou mais executar no modo interativo porque eu acho que a gente já terminou o que a gente tinha pra fazer aqui carregou e acessou você está no exercício 3 muito legal comece por aqui então vou voltar aqui no slide era só isso que a gente tinha bora tal 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 e aí aqui a gente tem esse exercício aqui tá a url dele inteira mas se você copiou o código e foi fazendo junto com a gente você viu que você vai conseguir chegar no exercício 3 sem precisar saber esse é o único exercício dessa aula mas ele tem coisas incríveis pra fazer eu vou colocar full screen aqui pra vocês verem junto comigo e vou voltar aqui então por exemplo a gente tem que começar por aqui então comece por aqui a ideia desse exercício é tentar chegar no final no final disso aqui tem um unicórnio é sério se você conseguir chegar no final você vai ver o unicórnio se você não conseguir você não vai ver o unicórnio então o objetivo aqui é ver o unicórnio então comece por aqui então a gente tem várias coisas aqui você está na página 1 responda ao contrário ou o diabão vai te pegar 4 vezes 5 é 20 então 20 sou o diabão do erro e você errou era pra responder ao contrário pô massa então vamos você cair no diabão o que você faz? você sabe que você está aqui porque na url tem o diabão olha que massa então se cair no diabão você volta aí você tenta outra resposta pode ser então menos 5 o que aconteceu aqui na página 2 ah carregou demorou pra carregar minha internet está meio lenta hoje está na página 2 responda certo ou o diabão vai te pegar aqui tem que responder certo qual o título dessa página? massa a gente tem que olhar a API do título é isso aqui isso aqui é randômico? acho que é por isso que está demorando lcdpe l u ah é randômico massa então é isso aqui embora eu esteja na página 2 eu preciso saber o título legal e aqui você está na página 3 responda certo ou o diabão vai te pegar qual o final dessa url? ah legal aqui tem que fazer o parcer que a gente aprendeu a fazer com o url lib então page 3 page 3 legal o diabão vai te pegar dê refresh pra pedir ajuda sou o diabão e você perdeu dê refresh f5 sou o unicórnio da salvação e você ganhou esse jogo yay ganhei ganhei e então o objetivo dessa aula desse exercício é fazer tudo isso automaticamente o script vai ter que fazer isso mas eu me diverti muito quero muito legal esse exercício e se você quiser depois tem alguns links aqui uma coisa que eu queria focar aqui é que a gente tem a campanha de financiamento coletivo todo esse curso está acontecendo por conta dessa campanha de financiamento coletivo porque tem pessoas que acreditam que eu posso ficar em casa fazendo isso aqui e me dedicar exclusivamente a ensinar a todos vocês eu estou muito feliz que isso está acontecendo então se você puder ajudar a gente ajuda a gente um day long por mês aí uma coca um misto quente se você puder é claro eu entendo que tem pessoas que não podem e é por isso que eu acredito que as pessoas que podem apoiar vão me ajudar para as pessoas que não tem condições de pagar para acessar um conteúdo assim tenho então eu agradeço muito se você puder me ajudar aqui tem o link do youtube se vocês quiserem brincar dá para brincar viajar bastante nesse site aí nesse site aqui aqui tem os links do curso aquelas coisas que a gente viu na abertura do curso aqui tem um código de conduta para a gente aprender a tratar bem os amiguinhos e se você não sabia que tem um código de conduta temos um código de conduta então eu vou ficar por aqui eu espero que você tenha se divertido porque foi muito massa isso aqui e eu gostei bastante de fazer esse conteúdo principalmente essa página e eu achei que valeu muito a pena se você estava preocupado porque a aula atrasou eu peço desculpa até ontem eu estava aqui fazendo exercício com a mão estava meio zoado a minha mão estava com um pouco de tendinite então eu fui dando uma postergada porque eu mal estava conseguindo pegar no mouse então desculpa aí pelo atraso e valeu a gente vai ficar aqui te esperando fazer o exercício e mandar as coisas o link do grupo do Telegram está aqui na descrição se você não viu esse vídeo veja está aqui o link da campanha de financiamento coletivo minhas redes sociais estão todas aqui e valeu espero que você tenha se divertido e tenha sido muito legal essa aula para você porque para mim foi um prazer imenso valeu e tchau bebês tchau Obrigado.